Eu não faço mais nada, vivo toda assim Sem jeito de te falar, meu bem Sem jeito de te falar, meu bem Eu quero te namorar, vem ser feliz comigo Eu tenho tanto amor Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Eu não sabia o que os outros Pensam vivendo a fingir Às vezes que pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços Tanto pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Mãe, eu só conheço a minha vida Tadidada na história finita Eu te filho de até Menés sem marsalitar O poder se tuesola Nesse humor que te posso escondar Que de vida contém tua iguais Mai, tu me amou lar e mai, rimane com me sei E segue o teu destino, porque tu sou o dolore que hai dentro Não vou jamais cancelar o teu caminho Agora escolherai, que é a história de um minuto A partir de soltanto andou Mas se ancora resterai, persa senza una ragione e no mare di perché Dentro te, ascolta il tuo cuore e nel silencio troverai le parole Giu-di un yoga e poi tu lascia tendare Trova arrivarai Dentro i pianeta del cuore